Neste vídeo, você vai aprender a evitar faltas comuns do vôlei. Neste esporte, há infrações de jogo e infrações técnicas. Primeiramente, as infrações de jogo. O árbitro para o jogo quando a bola é lançada na rede ou abaixo dela. Fora dos limites das antenas ou fora dos limites da quadra adversária. Preste atenção para que a bola passe entre as antenas e por cima da rede, mesmo se tocar e que ela caia dentro dos limites da quadra adversária. É falta também quando o jogador dá dois toques seguidos na bola ou quando sua equipe dá mais de três toques na bola. Preste atenção para nunca tocar a bola mais de uma vez em seguida sem ultrapassar o limite de três toques por equipe. Lembre-se, o bloqueio não entra na contagem dos três toques. Por fim, o jogo é interrompido quando a bola cai na quadra da sua equipe. Organize-se com seus companheiros de time para defender, fazer o passe e atacar a bola para o outro lado. Em seguida, as infrações técnicas. Uma falta técnica é marcada quando o posicionamento do rodízio não é respeitável. Para evitar isso, não esqueça de fazer o rodízio a cada saque. Siga a ordem estabelecida ao mudar para a posição ao lado no sentido horário. No saque, não é permitido encostar o pé na linha de fundo nem dentro dos limites da quadra antes de bater na bola. Portanto, os dois pés de quem saca devem estar totalmente fora da quadra. Ao atacar ou defender, não é permitido tocar na rede nem passar o pé inteiro para a quadra adversária. Por fim, o árbitro marca falta quando a bola é carregada, isto é, agarrada ou conduzida com as mãos por um tempo prolongado. Ao fazer um passe, uma manchete ou um ataque, o contato com a bola deve ser rápido. Agora, com você! Legenda por Sônia Ruberti